Esse lugar aqui é tudo para mim, eu gosto muito desse lugar aqui, é bacana, e minha vida está aqui. E eu trabalhei 16 anos em São Paulo, morei lá, mas só pensando aqui, nesse lugar na Bahia. A mata, a água boa, nós temos tudo aqui, tudo de bom. O teu coração está firmado aqui.